Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como traçar suportes e resistências algo que é extremamente necessário para alguém que quer começar a realizar operações no mercado financeiro seja o tradicional, seja também o mercado das criptomoedas então já se inscreva nesse canal e ative o sino das notificações se esse tipo de conteúdo aqui lhe interessa e deixe um like no vídeo também, isso ajuda a gente bastante então começando aqui eu vou utilizar como exemplo a corretora Binance se você não tem conta nela, usa o primeiro link que está aí na descrição para se cadastrar e você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade além do mais, a gente vai agora operar no par BTC ou SDT então basta você vir aqui na parte Trade, depois Spot, você vai cair aqui nessa tela se não tiver selecionado o BTC ou SDT, basta você digitar aqui, desse lado direito BTC ou SDT ok claro que você pode fazer isso com qualquer par, eu só estou dando um exemplo mesmo aqui então agora a gente vai no modo Trade in View gráfico automático, escala logarítmica, dar um zoom aqui ok então normalmente quando você vai começar a operar é interessante você buscar tempos como por exemplo o tempo diário e eu digo isso porque cada candle que tem aqui ele vale um tempo então essa aqui é a oscilação do Bitcoin, no par dólar durante o período de um dia se você selecionar aqui, cada candle vai valer 4 horas então vamos deixar aqui no diário se você está começando a operar então é interessante você operar no gráfico diário que é um gráfico que não vai oferecer tantas oportunidades não vai ter tanta oscilação porém, é um gráfico que as operações andam um pouco mais devagar é mais fácil para você identificar certos pontos no começo das suas análises é mais interessante até em questão de lucro você não vai fazer tantas entradas mas a entrada que você fizer, você vai buscar alvos bem altos então como vai funcionar? isso que a gente está vendo aqui não é só um gráfico é uma psicologia mercadológica são pessoas, cada candle aqui é uma representação matemática e essa representação matemática é feita de compras e vendas que pessoas realizaram ou no máximo pessoas que utilizaram robôs de operação fizeram então o que você vai entender é a psicologia desse mercado então o que acontece? a gente vai utilizar aqui então as linhas para traçar os suportes e resistências a primeira coisa que você tem que entender é que tudo que está acima do preço nesse momento esse daqui é o preço nessa hora tudo que estiver acima do preço é uma resistência toda linha que você traçar em cima é uma resistência toda linha que você traçar embaixo é um suporte então entenda que resistência é o teto suporte é o chão ah Marcos, mas se por acaso eu tracei aqui uma resistência nesse ponto aqui, nesse momento e o preço passou por ele se ele passou, o preço subiu o que acontece? a partir do momento que rompeu então o que antes era uma resistência passa a ser um suporte ok agora se de mesmo modo eu desenhar aqui um suporte e o preço vir abaixo dele ou seja, romper o suporte por consequência ele não será mais um suporte e sim uma resistência então vamos procurar pontos de interesse do preço então eu seleciono aqui a linha horizontal tem duas opções aí para você traçar aliás, tem três opções que você pode utilizar a primeira é a linha de tendência não é muito eficaz porque ela vai para baixo, para cima enfim, quando você quer uma linha reta não é muito eficaz mas você pode usar uma linha de tendência você pode usar também um raio horizontal a desvantagem do raio é que ele só vai para frente você não traça uma linha lá para trás e você pode usar de fato uma linha horizontal então cada um desses itens aqui pelo menos esses quatro e a linha de tendência tem um atalho o atalho que eu uso é o Alt H então quando eu quero colocar uma linha e eu não selecionei essa linha aqui eu só dou um Alt H aqui pronto ele traça a linha então vamos aqui Alt H tracei uma linha aqui nesse ponto porque o preço bateu aqui e retraiu então alguma coisa aconteceu aí nesse momento e o mercado também quando subir todo mundo sabe que aqui tem uma resistência então é muito provável que todo mundo esteja comprando, comprando, comprando porque o preço está subindo e quando chega aqui existe uma probabilidade alta do pessoal vender porque todo mundo ao mesmo tempo identificou que aqui tem uma resistência entende? então é a psicologia do mercado e a gente tem aqui por exemplo outra resistência você fala assim mas também tem esse ponto aqui abaixo também tem esse outro ponto aqui daí também tem esse outro ponto aqui desse candle inclusive bate aqui e bate aqui e bate aqui são praticamente três toques e uma interação nesse momento aqui que a gente tem com essa resistência daí quando você for ver se você começar a traçar linha em tudo quanto é ponto você vai acabar ficando mais perdido do que encontrado era melhor trabalhar sem suporte sem resistência porque se você for traçar em tudo não vai fazer sentido ah, eu vou traçar aqui também ah, eu vou traçar aqui também você começa a traçar um monte de linha e para de fazer sentido bom, inclusive eu tenho um treinamento também que eu desenvolvi justamente para te ensinar a fazer trade eu mostro isso daqui que eu vou ensinar aqui também de uma forma mais superficial lá eu mostro de uma forma um pouco mais aprofundada que te ensina exatamente esse ponto aqui do suporte existência e muito mais coisa para você estar habilitado a fazer trade e também falo de renda passiva e fundamentos do dinheiro das criptomoedas se você quiser conhecer esse treinamento cara, de verdade não é para eu ficar rico com treinamento não tá? você vê o preço aí você vai falar pô, é só isso sim, eu coloquei um preço bem acessível para que todo mundo que quiser operar com criptomoedas consiga fazer isso é um preço muito bom aí dá uma conferida o segundo link na descrição bom, então como que a gente faz aqui para traçar o suporte e resistência se você vai operar no diário o que você vai fazer você vai primeiro no semanal por quê? porque um tempo acima ele vai te dar uma base mais sólida a respeito do movimento de mercado por que que acontece se você for olhar isso daqui de perto por exemplo no gráfico de 5 minutos é uma loucura ó, o preço foi lá para cima desceu, subiu deu cambalhota e fez um monte de loucura então você indo para tempos maiores você basicamente está eliminando o ruído e buscando só os principais os principais suportes e principais resistências não que você não vai traçar no tempo que você usa aqui no caso é o diário mas você vai traçar com uma maior segurança e daí quando chega no seu tempo que é o diário você só vai ajustando ah, mas eu não sei ainda se eu quero operar no 4 horas se eu quero operar no diário bom, você tem que começar por algum lugar e se você está começando começa pelo diário então vamos lá semanal vamos traçar aqui no semanal e a gente vai fazer o seguinte também a gente não pode sair a torto e a direito traçando um monte de linhas senão a gente vai ficar mais perdido do que encontrado aqui nessa situação então vamos fazer o seguinte nós vamos buscar aí os principais pontos ou as principais regiões para realizarmos operação então você vê que por exemplo aqui nós temos um topo duplo fez um topo depois outro topo como a gente ainda está bem longe disso está bem longe dessa região aqui a gente não vai dar muita atenção a tal região porém nós vamos traçar pelo menos uma resistência aqui nesse ponto que é onde tem a maior quantidade de toques e interações claro que que nesse caso vai ser aqui teve um candle esse não bateu mas chegou perto esse daqui também está na região esse também esse também esse daqui bateu e retraiu e aqui também teve uma interação interessante com o preço não precisa ser exatamente o preço certinho e tal mas você pode dar um ajuste também clicando aqui duas vezes em cima da linha cliquei aqui duas vezes eu posso arredondar aqui para 61.200 deixar o negócio redondinho aqui tem um ok só se você quiser também não é necessário então a gente já sabe que resistência é o teto suporte é o chão e como preço está muito longe dessa região nesse momento a gente não vai fazer colocar tantas linhas aqui então aqui a gente tem um topo aqui outro topo eu vou colocar nesse topo aqui também vou dar um alt h se você quiser também coloca nesse mas aí já vai começar a ter muita informação no gráfico a gente busca também essas regiões vamos buscar aqui eu poderia pôr aqui aqui como que eu tomo minha decisão onde que eu vou pôr exatamente faz o seguinte nesse ponto eu vou colocar considerando aqui por que considerando aqui e não considerando essas linhas de baixo por que justamente quando eu coloco nessa linha aqui existe uma interação com o preço que está nesse momento na verdade posso até considerar o corpo desses dois candles ao invés de considerar o suporte inferior deles que daí bate certinho com a interação que houve aqui nesse momento posso até buscar se houve alguma interação aqui com o preço e houve vou colocar na ponta desse candle vermelho porque interage certinho aqui com essa região e aqui também você vê que tem uma interação no passado aqui existe uma outra região de interesse então achamos aqui uma região de interesse certo só que se a gente for operar aqui dentro a gente também vai ter que considerar para onde o preço pode subir então a gente pode buscar aqui algumas regiões superiores para ver exatamente quais são as probabilidades em torno do preço então eu vou colocar com base nessa região aqui e com base vou colocar aqui um pouco mais para baixo porque daí a gente não coloca um alvo muito expressivo na hora de ir lá para cima então o alvo 1 seria aqui numa operação o alvo 2 aqui em cima enfim ok agora vamos traçar aqui alguns suportes tá então eu vou considerar esse topo aqui que em determinado momento foi uma resistência como um possível suporte atual e olha só que legal esse topo conversa com essa região que conversa com essa região que aqui fez um chamado padrão de BART que é muito comum no mercado das criptomoedas então é um suporte de extrema relevância na verdade esse suporte ele teve essa região ele interagiu com essa região cara olha só isso daqui foi uma resistência que aconteceu em 2017 fim de 2017 e quando chegou em 2020 de novo o preço respeitou essa região antes de subir e depois em 2022 teve uma interação gigantesca dentro dessa região para você ver como realmente é importante daí a gente vai colocar um outro aqui porque tem essa região e essa região que interage com essa ok nós traçamos algumas linhas aqui agora a gente pode ir para o diário e pensar em alguns ajustes então primeiro ponto vamos ver aqui eu vou dar um ajuste nessa linha porque é mais condizente eu considerar essa região aqui porque a gente tem um, dois candles aqui aqui tem a interação desses dois corpos ele subiu depois ele retraiu de novo aqui teve essa interação aqui eu posso até pôr um pouquinho mais para cima ok então que inclusive interagiu aqui com esses dois corpos esses dois candles então aqui eu já posso começar a pensar nas minhas operações então aqui a gente já traçou alguns suportes e resistências então com base nisso você já pode começar a estabelecer as melhores regiões para você realizar as suas compras e vendas claro que não é só suporte e resistência que você vai fazer para comprar Marcos e agora como que eu compro como que eu vendo aí que vai entrar o formato dos candles que tem aí vídeo aqui no canal explicando aí que vai entrar as formações gráficas aí que vai entrar no caso os indicadores vou pegar um exemplo aqui a aula é só sobre suporte e resistência mas vou pegar um exemplo aqui de um indicador então vou pegar o MACD esse daqui o MACD por exemplo claro que o indicador na verdade nem é o fundamental para você entender quando é que você vai fazer a operação primeiro você analisa o gráfico com base na análise gráfica aí você depois insere o indicador por exemplo se você ver um topo duplo fez um topo duplo subiu e fez um M um topo duplo isso indica uma possível queda daí você iria vender para depois recomprar se você ver um fundo duplo é uma possível alta que vai vir após esse fundo daí você iria comprar é que aqui nesse momento não tem nenhum sinal muito expressivo então também não vou entrar nesse mérito mas daí por exemplo digamos que você tenha visto um sinal enfim daí você confirmou aqui pelo indicador MACD ah realmente ele deu um candle verde ele deu uma barra verde aqui então é hora de compra então o que você faz você comprou aqui após esse chamado pivô de alta esse rompimento que teve aqui comprou rompeu confirmou o rompimento então você estabelece uma compra mais ou menos nessa região já que confirmou com o alvo aqui em cima com 5% de lucro mais ou menos e o stop onde se cair aonde é que você vende você coloca um pouquinho abaixo dessa linha aqui por exemplo 3,20 claro que existe uma métrica existem várias métricas aí pra você operar eu só coloquei aqui o básico do básico e nem fiz uma análise de verdade é só pra te dar um exemplo tá certo então é isso pessoal muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil e nos vemos aí no próximo vídeo até mais e aí Obrigado.